Vamos lá, ó. Quero tirar meu namoro da rotina. Como apimentar mais a relação? Eita, Tiago. O que que faz, Silvia? O negócio tá meio capenga, a pessoa quer melhorar a rotina. É que assim, o amor, a pimenta, ela tem que... Do jeito que ela começou apimentada, ela tem que continuar. Porque senão vai esfriar e vai gelar mesmo. Então, assim, eu fui casada há 24 anos. Era sempre apimentada. Sempre eu inventava uma coisa ou outra. E o dia que não apimentou, aí acabou. Então, depois de 24 anos, eu não tava mais apimentada, né? Eu não tava mais pegando fogo. Sério, Silvia? Mas o meu ex-marido sempre me desejou como se fosse o primeiro dia que ele me conhecia até o último. E por que que de repente acabou a chama, assim, que você falou, a pimenta esfriou? 24 anos, né? Aconteceu uma coisa um pouco chata, que não vale a pena mais nem comentar, porque fazem muitos anos. E eu tenho um perfil, eu sou muito assim, determinada, quando eu digo não, pra mim voltar a dizer sim. Nesse caso, era praticamente impossível. Por isso que acabou. Mas senão eu estaria até hoje, porque eu não casei pra separar. Mas ele é gente boa, eu respeito, a gente tem amizade. Deixa pra lá. Você, assim, pra um homem te conquistar, tem que... O que que um homem precisa ter, assim? O que que ele precisa fazer? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu conheci uma pessoa, eu tava conhecendo uma pessoa há três meses. E eu até me surpreendi por isso, porque, meu, ele não vale nada. Não vale nada? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Sério? Sério? Não é que não vale nada, né? É uma pessoa bacana, tem seu emprego legal, tipo assim. Mas é uma pessoa desapegada. Mas você tava amando a pessoa? Eu tava bem apaixonada. Jura? Mas aí a pessoa... Bem apaixonada. Mas a pessoa muito devagar? Não, a pessoa era muito... Era forte. Pegada boa. Pegada boa? Eu me apeguei e falei, nossa, pegada, viu, minha filha? É um perigo. É porque diz que o homem figarista beija bem, né? E aí? Beija bem? Uma bengala desse tamanho. Sério, Silvia? Olha, amiga, eu tremi na base, hein? Pense num negócio que foi intenso. E aí? Mas e aí? Intenso. E aí nós marcamos um jantar com amigos e aí faltava, tipo, quatro horas pro jantar e ele mandou uma mensagem. Amor, a gente tinha marcado que ia se ver hoje, mas assim, eu não vou, não tô afim, vou ficar em casa. Falou desse jeito pra você? Ah! Beijos. Aí eu não respondi mais. E mas você tá gostando dele ainda? Não, agora tá passando já, né? Sério? E você ficou... Não, eu fiquei apaixonada por ele. Foi bom enquanto durou, foi super bacana, nunca fiz sexo na minha vida, igual eu tinha feito com ele. Sério, Silvia? Nunca. E às vezes você fala, então vamos só dar umas pegadas de vez em quando, não quero nada sério, mesmo assim você não quer? Mas já era assim. Já era assim? Já era assim, não tinha compromisso. Nem ele, nem eu. E ele, mas de cara ele falou, ó, não quero casar, não quero nada? Ele já meio que falou assim. Já falou de cara. Mas assim, Dani, ele é super bacana, eu não tenho nada pra falar dele, mas assim, não é um homem pra você contar daqui mais um tempo. Hoje, eu tô com 40 e lá vai fumaça, é aí numa pessoa que é pra conviver com você durante muito tempo e você poder contar com esse companhineiro, entendeu?